Evaristo Costa procede a CNN após demissão, diz o colunista. Jornalista nega. Entenda. Evaristo Costa moveu uma ação contra a CNN Brasil, emissora onde trabalhou por quase dois anos e foi dispensado sem aviso prévio, segundo ele. De acordo com a coluna do jornalista Ricardo Feltre, o ex-âncora do jornal Hoje processou o canal sob a alegação de ter sofrido desrespeito profissional e danos morais e materiais. Ainda de acordo com a coluna, Evaristo, que chegou a brincar com a possibilidade de apresentar o BBB22, pede uma indenização de R$ 300 mil a CNN no processo que ainda está em estágio inicial. A ação corre na justiça cível e não tem previsão de conclusão. Procurado pela revotagem do POREPOPLE, o jornalista negou a velocidade das informações. Essa é uma notícia falsa, disse Sucinto via Emaio. Evaristo Costa tornou CNN após demissão, sabotagem. Evaristo Costa X CNN Brasil, demissão polêmica. Ele tem um canal no Instagram? Ah, graças a Deus, né? Seja independente, tá? Nunca dependa dos outros. Porque se um dia você for demitido, você tem outra renda. Se ele tem um canal no Instagram, for inteligente. Seja independente. Não dependa de empresa. Invalido tornou público a saída da CNN Brasil no início de setembro deste ano. Segundo o profissional, ele descobriu sobre o desligamento ao assistir a chamada da emissora e notar que o programa que apresentava CNN em séries originais estava de fora dos anúncios. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo, afirmou. Dia depois, em entrevista ao colunista Daniel Castro, Evaristo deu mais detalhes sobre a demissão e criticou a postura em Chega Casa. Eles foram extremamente desligantes e despreparados durante o destrato. Fui surpreendido porque não me esperava ser surpreendido, considero-o uma sabotagem. Mas quem levou o tiro do pé pela atitude foram eles mesmos e optei pela verdade. O ex-parceiro Sandra Amnenberg ainda revelou que a emissora tentou propagar a ideia de que a parceria terminou em comum acordo. Durante as tentativas de negociação, eles insistiram várias vezes para que eu anunciasse de forma conjunta a empresa que foi um destrato de acordo, de comum acordo. E claro, não aceitei a mentira. Cheguei até a me enviar o texto que queria divulgar, revelou. Pessoal, se a pessoa é funcionária de uma empresa, pode ser demitido a qualquer hora. Alguns têm mais probabilidade, outros têm menos probabilidade de ser demitido. Se você é famoso e é funcionário de uma emissora de televisão, âncora, funcionário de uma banda, seja lá o que for, aproveita essa fama e cria um canal no Instagram, YouTube, ganhe inscritos, ganhe seguidores no Instagram, né? Ou faça de forma anônima, porque tem emprego que, dependendo do que você postar na internet, você vai ser demitido, né? Pelo menos no passado eu tinha, não sei como é que está agora. Então, mesmo que você seja faxineiro, auxiliar, emprego da turma da ralé, como dizem os outros, crie um canal do YouTube, Instagram, tem... Ora, pessoal, eu já criei o e-book Empreendedorismo e Tática de Marketing, na página principal do meu canal do YouTube, você vê lá, porque... Porque é muito bom não depender dos outros, não dependa dos outros, seja o patrão e não o funcionário, porque funcionário pode ser demitido a qualquer hora, mas patrão não pode ser demitido, e patrão segue, segue na prosperidade financeira. A não ser se existe perseguição, né? Mas isso já é um outro assunto.